Britney Spears é chamada pela imprensa norte-americana de A Princesa do Pop. A cantora foi um fenômeno avassalador no início dos anos 2000, chegando ao topo da carreira já bem jovem, quando tinha apenas 20 anos. O fenômeno Britney Spears gerou milhões de vendas de CDs, fotos em revistas, clipes de sucesso e filmes. A cantora foi elogiada até pelo rei do pop, Michael Jackson, que disse na época que estava encantado pela moça. Entretanto, sua vida pessoal sempre foi muito conturbada. A cantora ao longo de muito tempo foi perseguida pela mídia e por interesses de pessoas que a cercavam, o que causou um descontrole psicológico. Britney Spears, que tem 40 anos atualmente, cresceu em uma cidade pequena no sul dos Estados Unidos. Ela começou a cantar ainda bem jovem nos corais da igreja, quando seus pais perceberam seu potencial. Logo, passou a competir em shows de talento. Aos 10 anos, ela foi escolhida para o programa da Disney, o novo clube de Mickey Mouse. Na produção, atuou com grandes nomes da música, como Justin Timberlake e Christina Aguilera. Britney ficou longe da mídia por dois anos depois que o programa acabou, mas voltou quando conseguiu um contrato para gravar o primeiro CD. Aos 15 anos, gravou o primeiro single de grande sucesso, Baby One More Time. Cinco anos depois, já com 20 anos, lançou outro hit, Oops I Did It Again, com cerca de 1.3 milhão de cópias vendidas só na primeira semana de lançamento. Em 2002, foi protagonista do filme Crossroads, que foi muito criticado, muito embora alguns críticos tenham elogiado a atuação da cantora. Britney Spears e Justin Timberlake formaram um dos casais mais famosos do início dos anos 2000. Quando os dois romperam a relação, todos os programas e revistas só falavam disso. A fama de Britney foi gigantesca, e sua vida passou a despertar interesse da mídia. Toda essa exposição nos tabloides e revistas de fofoca foi uma das razões que levaram Britney ao surto psicológico que sofreu em 2007. Nesse ponto, sua carreira já estava em pleno declínio. Em fevereiro desse mesmo ano, a cantora foi internada em um centro de reabilitação para dependentes químicos, e ficou lá por um dia. Na noite seguinte, ela raspou a cabeça com uma máquina elétrica num salão de cabeleireiro em Los Angeles. Depois disso, sua vida passou por um turbilhão, que vale um vídeo inteiro só pra falar disso. Mesmo sua vida não estando exatamente do jeito que ela queria, sua saúde mental foi melhorando. Britney, que já foi vista agredindo o paparazzi, saindo de baladas sem a roupa de baixo, cuidando de uma forma displicente de seu filho, está aos poucos mudando essa imagem ruim criada pela mídia dos anos 2000. Chegando ao ponto até das pessoas criarem uma campanha chamada Free Britney, apoiando a cantora na batalha judicial travada contra seu pai, que assumiu a tutela de sua vida desde 2008 após os surtos, mas não quis abrir mão desse controle quando ela ficou o melhor. Após o fim dessa tutela draconiana, no final do ano passado, ela resolveu apenas ser livre. Agora Britney Spears tem surgido mais paz e amor na internet, e tem mostrado um lado diferente de sua personalidade. Britney sempre aparece sorrindo, celebrando a vida, E olha, ela tem aproveitado essa liberdade, viu? Entretanto, recentemente Britney vem preocupando os fãs ao se expor demais na internet. Ela tem postado fotos sensualizando e até sem roupa, apenas com emojis cobrindo suas partes íntimas. Elas são muitas vezes acompanhadas por legendas meio desconexas. Desde a nova liberdade, a cantora que é mãe de dois filhos parece ter abraçado a falta de censura, e seus posts refletem isso. A imprensa chegou a cogitar a possibilidade da cantora estar preparando o terreno para a venda de conteúdo adulto no OnlyFans. A estrela da plataforma, Carrie Kettona, chegou a fazer um convite público para Britney, que não respondeu. Analista da SlotsUp, especialistas em mídia digital, fizeram um cálculo de que se Britney Spears se juntar ao site de compartilhamento de fotos para adultos, ela poderia faturar mais de 30 milhões de dólares por mês. Ela automaticamente seria a maior influência da plataforma e tornaria o OnlyFans muito mais popular. Britney, que agora está noiva do modelo Sam Asgari, aparentemente não tem nenhuma intenção de ganhar dinheiro com isso. Ela só quer se divertir e ponto. Alguns fãs têm estranhado seu comportamento na internet. Alguns acreditam que ela, de fato, não está plena psicologicamente. Outros acreditam que é justamente o contrário, que a cantora está em um período de liberdade que ela nunca teve e que agora está aproveitando. Outros acreditam que ela, de fato, não está em um período de liberdade que ela nunca teve